Jesus em casa. Aqui diz que Jesus estava voltando para Cafaraum. Quando ele está voltando, ele foi para casa. Ele estava em casa. Diz o versículo 1, espalhou a notícia que Jesus estava em casa. O fato de Jesus estar em casa, tudo bem, mas espalhar a notícia que ele está em casa, mudou tudo. Não é verdade? Mudou tudo. Essa notícia tem que ser espalhada. É ou não é? Então, Jesus está em casa, espalhou a notícia, foi se espalhando e as pessoas começaram a saber que ele está em casa. Mas, no versículo 2, diz que muitos afluíram para ali. Para ali, para onde ele estava. Ao saber que Jesus está em casa, foram para lá. Essa casa pode ser a nossa casa, mas essa casa aponta também para a igreja. A casa de Deus, o templo do Senhor. Aqui nesse texto, estamos vendo aqui que precisamos de uma expectativa para ver Jesus na casa. Eu queria dar o exemplo aqui. Tinham pessoas na casa que estavam ali, não para ver Jesus, estavam ali para questionar a doutrina dele, para tentar entender quem ele era. Os esquivar, os esquivar, os fariseus. Mas, alguns foram ali, com expectativa de encontrar Jesus na casa. Você veio hoje aqui, com expectativa no seu coração, de encontrar Jesus na casa. Aleluia! No outro evangelho, fala que Jesus estava ali para compartilhar a palavra, como está aqui, para pregar a palavra, ensinar a palavra. E diz assim, mas o poder de Deus estava sobre ele para curar. Uns estavam com expectativa de ver aquele tal homem que fica falando em nome de Deus, que se diz Messias. Quem é esse homem, quem é esse homem, qual é a doutrina dele, quem é que ele vem falando por aí? Eu vou lá ver qual é a doutrina dele, as heresias que ele vai falar. Muitos estavam ali para isso, arruir Jesus, questionar Jesus. Mas, tinha gente ali, tinha gente ali que foi com expectativa de encontrá-lo. Se você está hoje nessa manhã, eu creio que sim, com expectativa de encontrar Jesus em casa, na igreja, aqui, nessa manhã, Deus vai fazer algo com você em nome de Jesus. Uns foram para ver o ensino. Achavam bonito as palavras de Jesus, mas esses quatro aqui, não. Eles fizeram uma coisa diferente. Eles foram àquela casa e quando chegaram lá, o que aconteceu? A casa estava cheia. As pessoas afluíram para ali, de tudo quanto é lugar. Não tinha lugar na entrada, na porta, tudo, tudo lotado. Por quê? Porque Jesus está na casa. Agora, uma casa cheia de gente, porque Jesus está nela, não significa que todos que estão ali, estão ali para vê-lo, para encontrar com ele, para receber dele. Muitos que afluíram para ali, estavam ali por estar. Mas esses quatro homens mostram uma classe de pessoas que levaram alguém para a igreja. Alguém que está indo para a igreja, não é só por ir. Alguém que está indo para a casa, porque Jesus está lá, vamos botar a igreja. Está levando a pessoa para a igreja, porque crê que lá na igreja, Jesus está lá para operar um milagre. Jesus está lá para fazer grandes sinais. Naquela casa, rapidamente, eles chegaram, estava cheia, mas aqueles homens estavam com uma expectativa tão grande, que eles falaram, nós vamos ter que botar você lá dentro de qualquer maneira. Isso é acreditar, é crer que realmente na presença de Jesus tem coisa nova. Eles não queriam saber se Jesus ia passar depois, podia orar pelo homem, não. Eles sabiam que quem está lá dentro tem poder para fazer qualquer coisa. A casa está cheia? Sim, mas eles também estão cheios de expectativa para entrar. Para chegar lá. Não podem entrar pela porta ou pela janela, mas vão entrar por algum lugar. E a expectativa era tão grande que entraram pelo telhado, mas entraram. Colocaram aquele homem dentro daquela casa. Agora Jesus está naquela casa, ensinando a palavra. Ali, de repente, aquele homem é conduzido pelo telhado para dentro da casa. E a Bíblia diz que naquele lugar, onde havia tantas pessoas, Jesus viu uma coisa que não estava ali naquele ambiente da casa. A casa está cheia, mas não está no ambiente de uma casa cheia. O que Jesus viu estava descendo do telhado. A Bíblia diz, vendo-lhes a fé. Talvez para os quatro homens e próprio paralítico, era um esforço que eles estavam fazendo com expectativa de chegar lá e Jesus curar. Tudo bem, mas para Jesus, aquela expectativa, aquele esforço, não era uma expectativa somente. Não era apenas um esforço. Era fé. Fé. Jesus viu fé neles. A fé é para ser vista. Não só falada, mas demonstrada para alguém ver. Aleluia. Você vai entrar num nível novo de fé. Uma fé não só para você, mas fé que outros verão também na sua vida e dirão. Esse é um homem de fé, uma mulher de fé. Esse jovem é cheio de fé. Eu creio que Deus está levantando uma nova geração também cheio de fé. Senhores e senhoras também cheio de fé, mas uma fé diferente. Uma fé que impacta quem está perto. Impacta quem passa perto de nós. Impacta quem convive conosco. Versículo 11 diz que Jesus disse para o homem. Levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Versículo 12 diz que ele se levantou, tomou o leito e imediatamente partiu. Naquela casa cheia, tinha duas coisas por causa da presença de Jesus. Primeira, perdão. Jesus perdoou os pecados daquele homem. Sim ou não? Ele precisava daquilo. E o fato de perdoar pecados foi muito pior do que curar o homem. Porque quando ele falou de perdoar o pecado, todo espírito de religiosidade entrou em pânico, mexeu com todo mundo. O diabo tremeu, o inferno tremeu. As pessoas se irritaram. As pessoas começaram a arguir, começaram a murmurar, falando, quem é esse para perdoar pecado? A casa está cheia, mas está cheia de gente que não quer ver o pecador ser livre. Está cheia de gente que não quer ver a pessoa ser perdoado das situações que ela carregava de peso. E Jesus disse, para que vocês saibam, que perdoar pecado, ou mandar esse homem se levantar, para mim é a mesma coisa. Jesus quis dizer, o que é mais fácil perdoar pecado, ou fazer milagre, ou fazer isso? Irmão, sabe, aquilo era um recado para o mundo espiritual. Aqueles homens não estavam entendendo, aqueles escribos, doutores da lei, eles não estavam entendendo. Era um recado para o mundo espiritual. Eu não vim apenas curar, eu vim fazer uma coisa muito importante e eu vou completá-la na cruz. Eu vim com uma missão, perdoar. Na cruz, ele nos perdoou. Nossos pecados ficaram cravados lá, acabou. O poder do pecado foi destruído. Amém? E hoje, a Bíblia diz, quando a gente peca, temos um advogado fiel. Mas o poder do pecado, que escravizava, foi quebrado. E as pessoas não estavam entendendo. Então, Jesus está dizendo, o que é mais fácil dizer, perdoar ou mandar esse homem levantar? Então, para que vocês saibam que o filho do homem tem poder. É outra palavra que ele usa na casa, no meio dos religiosos, para deixar todo mundo meio sacudido. Filho do homem. Era um termo que eles não gostavam de ouvir. Mas ele diz, para que saiba que o filho do homem tem poder para perdoar pecado. Eu digo a esse homem, levanta-te! Levanta-te! O que nós entendemos aqui? A palavra que sai da boca de Jesus, não é uma palavra apenas que está ensinando. Mas é uma palavra que pode levantar uma pessoa de qualquer situação que ela esteja. É uma palavra que pode levantar aquele que está caído. É uma palavra que pode levantar aquele que está destruído interiormente. É uma palavra que entra e sem a pessoa se esforçar, sem a pessoa fazer nada, ela está de pé. Quando Jesus falou, levanta-te, o cara já está de pé. Como é que um sujeito vai levantar com as pernas atrofiadas, sem andar? Naturalmente, não tem como ser feito isso, mas o poder que saiu da boca de Jesus, levanta-te! E já botou o homem de pé. Hoje, em nome de Jesus, o Senhor vai levantar você para um tempo novo. Vem o melhor tempo da tua vida e você estará de pé. Não estará deitado, não estará caído. Você vai estar de pé! Aleluia! O versículo 12 diz, todos davam glória a Deus, dizendo, dizendo, Jamais vimos coisa assim. Jamais vimos coisa assim. Aqui, independente dos religiosos, independente dos homens que tiveram fé para introduzir o paralítico dentro daquela casa, independente de quem estava ali, aqui, todos tiveram que dar glória a Deus por coisa jamais vista. Jamais vimos coisa assim. Nós vamos dizer as mesmas coisas em nome de Jesus, porque o Senhor está em casa, o Senhor está na casa, o Senhor está na igreja. Você vai sair daqui hoje para dizer, jamais vi coisa assim. Eu experimentei de algo que jamais tinha experimentado antes da minha vida. O que você experimentou dele até hoje foi bom demais, mas veio ótimo. Tem coisa maior e melhor para chegar. Tem coisas maiores e melhores que vão chegar em nome de Jesus. Cria expectativa, porque nós estamos no mês de junho, o último mês do primeiro semestre. Eu quero dizer para você, esse ano é o ano da minha virada. Chegou a tua virada, chegou a virada dessa igreja. Deus vai virar a nossa vida para vermos coisa que nunca vimos. Nós, como igreja do Senhor, nós não apenas vamos ver coisas jamais vistas, nós vamos experimentar de coisas que jamais experimentamos. A igreja não vai parar, não parou. Por quê? Porque o nosso Deus não para. O nosso Deus age. Quando não tem nada, ele pega um remanescente e levanta para fazer coisas grandes. Está chegando na sua vida, está a caminho, está chegando na sua vida coisas jamais vistas. Não é uma palavra, é uma palavra profética para quem crê. Creia nos seus profetas e prosperareis. Mas, creia, aleluia, coisas jamais vistas estão vindo a caminho e rápido e correndo e estão chegando. E você vai tomar posse e você vai abraçar as coisas que o teu olho nunca viu, as situações que você nunca experimentou. Abraça, segura, porque vem coisas jamais vistas para essa igreja. Vem coisas jamais vistas para a tua vida. Vem coisas se viram. Vem coisas vendem. Vem coisas vistas para a tua vida. Vem coisas vac 특별 garantis. Vem coisas vistas avoir, você procurar um remanescente e agora mexicano. Vem coisas, digamos, plotting aJusticeА, Vem coisas away سanece. Euh ricçãoными devoção de기자. Quando tu bairá-vista fica uma queda reaction.